O Castan, quantas vezes você enfrentou o São Paulo no Morumbi? Perdeu as contas. No Morumbi? Cara, com o Corinthians? É. Com o Corinthians. Teve Paquembu também, não teve? Mais Paquembu que Morumbi, não sei porquê. Essa vantagem que o São Paulo começou a ter agora contra o Corinthians no Morumbi, na época que você jogava, você já sentiu isso? Ou ainda estava o Corinthians se postando melhor? Você acha que realmente isso mudou? Acho que o Sermani também pode responder isso. Na nossa época a gente estava... Porque agora está nítido, né? A gente brigava com o Vasco no Rio na época. 2011, 12, 10. O São Paulo, acho que em 2011 ele não estava mais... Eu lembro que tinha... Era Dagoberto, Borges. Aí depois deu uma desmontada no time. Em 2012 ainda conseguiu um título, né? Foi a Sul-Americana. Mas eu digo o lance de enfrentar o São Paulo no Morumbi, como era na tua época e como você vê hoje. Vou te falar então, vou te falar quando eu fui contratado. Teve um diretor do Corinthians que chegou e falou assim pra mim, ó, quando assinei o contrato, ele falou assim pra mim, uma coisa pra você. Nosso rival é o Palmeiras. Nosso inimigo é o São Paulo. Quem falou isso? Ah, posso falar. Mas não tem pra mim nenhum. Não tem, não tem. Mário Gobi, diretor. Nosso rival é o Palmeiras. Nosso inimigo é o São Paulo. A gente chegou a falar publicamente isso já ou não? A gente já falou, sim. Não, mas é porque é uma coisa que ele falou pra você entender já quando eu cheguei. E eu posso falar também que no Palmeiras acontece isso com o São Paulo. Mas, ó, tipo assim, falando inimigo, não quero falar aqui a questão da violência. Não, não, não. A gente entende isso. Na questão esportiva. Desportiva. No futebol. Exatamente. Hoje em dia eu preciso explicar tudo. Sim, é, exato. Eu sei muito bem. Então... Tá mais os picotes, né? É. Então é isso. Ele falou isso pra mim e era essa sensação. Porque eu via quando era o jogo contra o São Paulo quanto valia o bicho, entendeu? A gente via e realmente era o inimigo. O bicho era maior, né, contra o São Paulo. O que era maior contra o São Paulo do que era contra o Palmeiras na sua época? Quando você jogou o jogo? Não, muito mais. O Andrés ficava doido. Contra o São Paulo. É, poxa vida. Eu já cansei de falar isso que o São Paulo era o grande rival do Corinthians e não o Palmeiras. É porque nessa época... É porque era a época do Morumbi. Exatamente. É que agora mudou. Agora volta a ser o Palmeiras. Você tava no ônibus das Pedradas com o Ronaldo? E agora? Acho que eu tava. 2009. Não, 9 eu não tava. O Ronaldo é 2009. 2009 e 10. Eu peguei ele em 2010 lá. Chegou a tomar pedrada indo pro Morumbi no ônibus? Não, não, não. Não? Com você não aconteceu? Não, não, não. E você acha que mudou a postura do Corinthians de jogar no Morumbi? Hoje o Corinthians sente mais o Morumbi do que sentia na tua época? Ah, cara. E em cima disso? Eu acho que é mais a parte tática, viu? Eu acho que o Corinthians, ele tem... Naquela época do Castan, o Corinthians tinha um DNA defensivo muito forte. Sim. Que isso atrapalhava muito o São Paulo e qualquer outra equipe. Era difícil jogar fora. Agora, nesses últimos dois anos, o Corinthians perdeu um pouco disso. Muito disso. Mais que dois anos. Até dá um exemplo. Então, isso confunde até o próprio corintiano. Quem é o corintiano? Qual é o DNA do Corinthians dentro de campo hoje? Entendeu? Só esse ano o Corinthians passou por três ou quatro técnicas. É, não. Esse ano... Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença do Corinthians hoje com o São Paulo e com qualquer outra equipe. mais com o São Paulo na época porque ali era uma rivalidade forte, né? O São Paulo perdeu muito jogo. Perdeu Recopa, etc. No Paquembu. Sim. Né? Mas... E no Morumbi o Corinthians ganhou o jogo também. Então, é porque o Corinthians, ele manteve aquela unidade que todos sabíamos. A gente falava. O Corinthians ganhava... No popular. O Corinthians ganhava na cagada. Entendeu? Por quê? Porque o brasileiro não entende o jogo defensivo. Né? O jogo defensivo ganha jogo também. Eu acho que era isso. É. Uma coisa que eu acho que eu queria que você falasse sobre isso. Você aqui jogou. Eu acho que o Morumbi, ele faz a diferença pro São Paulo, mas não interfere muito no adversário. O campo, a torcida fica muito longe. O jogador de São Paulo, quando vê aquilo lá, ele cresce. O adversário não sente tanto. Ah, não. Mas tem a atmosfera muito grande ali também. É. Mesmo não sendo a Arena, que é mais próximo, mas o estádio é muito grande. Então, você entra ali, você vê aquela coisa imensa, assim. É mais ou menos igual o Maracanã. Claro que o Maracanã mudou também hoje. Agora tá pertinho. É. Mas assim, tem diferença sim. E eu vejo que mudou, que eu tava lembrando aqui, que você tava falando. A gente jogou um jogo em 2011 lá. O Corinthians vinha mal no campeonato. O Tite afasta o Chicão. Vocês lembram desse jogo? Então, assim, mesmo assim, a gente mal pra caramba, a gente conseguiu empatar com o São Paulo lá. E tirou aqueles resultados ruins que a gente vinha, empatou com o São Paulo e deu uma arrancada pro título brasileiro. Então, era um jogo que era difícil pra gente, mas a gente conseguia enfrentar melhor o clube naquela época lá. E eu acho que tem muito a ver com o que ele falou, na questão tática. Acho que hoje o São Paulo vive um melhor momento também. Porque no final, é tudo assim, o melhor sempre vai ganhar. Eu sempre penso assim, no futebol. Não tem esse negócio. Você joga dois jogos, cara. Você joga dois jogos. Ah, mas esse cara pipoca pro outro. Cara, o melhor sempre vai ganhar. Então, agora eu vou inverter a pergunta. Eu vou perguntar que os dois respondessem, Sr. Mani. Ao contrário, por que o São Paulo não ganha na Arena do Corinthians? Eu acho muito pela... Ali faz uma baita de feira. Então, a minha opinião é... O que você falou do Morumbi tem... Minha opinião é atmosfera. É que ele não quis falar do... É muito longe aqui, mano. Mas vamos ver. Só pode vir a fazer o que o Boca fez. O que o River fez. Perdão, o River. Vai lá. Precisa de dinheiro. Perrone, depois... Primeiro precisa pagar o jogador. Perrone, 8 milhões. Primeiro precisa pagar o jogador. Depois... Eu também queria fazer o que o Stênio Garcia fez, mas eu não tenho a grana. Perrone, depois do Castanho. Sem dúvida, a atmosfera, né? O Corinthians... O Castanho falou que o São Paulo é o inimigo do Corinthians futebolisticamente falando. E dentro da bola, lá, assim, eu, assim, a minha impressão, eu vendo jogo contra o São Paulo e vendo jogo contra o Palmeiras, por exemplo, contra o São Paulo, o ódio, esportivamente falando, é muito maior. E ainda mais com essa história de tabu, né? Que pra mim, assim, eu prefiro ficar com o caneco do que com o tabu, né? Eu também. Hoje, pra mim... Certeza. Não, então tudo bem, mas... Tem até um meme aí, né? O Corinthians ganhou o título não perdi na arena. Essas coisas, assim, que eu acho, assim, claro, incomoda, incomoda, mas, assim, é muito coisa de torcedor. Porque uma hora vai acontecer. Então... Assim, voltando à tua pergunta, a atmosfera do Corinthians lá, principalmente contra o São Paulo, é diferente dos outros. Castan... A arena faz muita diferença. A arena faz que nem você perguntou se o Morumbi fazia. Mas também. Você deu uma sabonetada. A arena é demais, cara. Não tem como. Eu joguei contra o Corinthians também quando tava no Vasco. Aí você não consegue se comunicar com o seu companheiro. No Morumbi isso não acontece. É, no Morumbi já é mais fácil. No Pacaembu também... Mas é assim, um pouco mais longe também. Também mais longe também. Uma coisa que o Castan falou, eu concordo 100%. é que o que ganha jogo é time bom, um jogador diferenciado ou um técnico bom. Não, claro. A torcida faz... A torcida não é o primeiro fator. A torcida faz a atmosfera. Mas assim, eu acredito que... Então... Um jogador diferenciado como o Lucas, por exemplo... Eu sei, mas se esse jogo fosse ontem num campo neutro era outra história. Não acha? Não, eu não acho que não. Sabe por quê? Porque o jogo lá na arena do Corinthians, que o Corinthians ganhou de 2x1, o São Paulo já foi melhor com o Corinthians. No primeiro tempo foi. Muito foi. O Corinthians se defendeu muito bem. E teve um gênio que estava iluminado, que foi o Renato Augusto. Ali era o diferencial. É. O São Paulo já jogou melhor lá na arena. Lá já tinha jogado melhor. E jogou melhor no 1x1 também, no Brasileiro. E tem mais um jogo ainda no Morumbi. No 1x1 no Brasileiro lá, era para o Corinthians ter perdido também. Está preocupado. Tem mais um jogo lá, Castan. Mas e o Brasileiro, o primeiro turno foi em Itaquera? Foi em Itaquera, 1x1. O Caleri fez um gol lá e o Luiz apitou para cima. Não, eu achei que foi foda. É. Teve pênalti lá do Rafainha. Foi pênalti. Eu não sou corintiano, nem São Paulino, nem Palmeiras. Para mim, tudo foi normal. Eu achei... Eu respeito. Acho até que muitas... Não, não, não. Mas eu não estou nem falando de... É, eu também. Eu poderia ficar chorando esse gol do outro da falta, entendeu? Não estou falando... Para com isso. Não estou falando de apito. Estou falando de jogo. São Paulo foi melhor. Foi. O Corinthians estava em crise. Concordo. Na época. Mas não conseguiu ganhar. É. Ganhou no Paulista, mas... O Corinthians ganhou no Paulista. É, no Morumbi, senhor. No Morumbi. Ganhou 2x1. Ganhou. Mas o Castanho fala uma coisa que eu concordo, entendeu? Se é um jogo só, pode acontecer um imponderável. Sim. Certo? Dois jogos, se você tem três... Lembra como era em 98, 99? Eram três. É impossível o melhor não ganhar. Sim. O melhor ganha... É que nem na NBA. É que nem na NBA. Melhor de sete. O melhor vai ganhar sempre. Não tem jeito de o melhor não ganhar. Entendeu? Bem... Um joguinho só, pô... Estádio só defende, defende, defende. Aí, de repente, sai uma bola lá no escanteio. Um gol desse, igual ontem do Elton Rato. É, pronto. É. Né? Que não faz gol dentro da área, mas de fora da área faz. Um gol desse.